Fala, galera! Hoje eu vou falar aqui do Rei Salomão, que foi simplesmente o homem mais próspero e rico que pisou na face da Terra. Eu vou te passar aqui cinco chaves e princípios que ele seguia e que se você aplicar na sua vida, você vai prosperar de maneira sobrenatural. Fique comigo! Fala, pessoal! A gente vai falar então aqui hoje sobre o Rei Salomão. Na Bíblia existem várias passagens que falam da sabedoria dele e da conexão espiritual que ele tinha. Eu separei aqui cinco chaves essenciais que Salomão aplicou na vida dele e nos negócios dele, que fez com que ele se tornasse simplesmente o homem mais próspero e rico que já passou aqui na face da Terra. E a primeira chave, anote aí, é ser diligente. O que é ser diligente? Anotem aí. A diligência é o quê? É uma persistência criativa, um esforço inteligente, planejado e executado de maneira profissional, sem atrasos. Se você for diligente na sua vida e nos seus negócios, você vai ter uma vantagem em relação aos seus competidores. Então, a primeira chave é você ser diligente. Se você for diligente, você terá controle sobre a situação, ao invés de você ser controlado por ela. Provérbios 12 e 24, o diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos da situação. Outra passagem de Provérbios, lá em Provérbios 22 e 29, diz que os diligentes serão colocados a serviços do rei. Lá em Provérbios 22 e 29, diz, vê um homem diligente em seu trabalho, ele será posto a serviço dos reis. Eu separei aqui uma lista com 10 itens para você se tornar uma pessoa diligente. Anote aí. Primeiro item, você precisa ter uma visão clara e precisa de onde você quer chegar. Segunda coisa, você persiste com criatividade diante as decepções e fracassos? Terceira coisa, você trabalha de maneira diligente? Quarto item, você planeja as coisas corretamente? Quinto item, você executa as coisas de maneira correta? Sexto item, você trabalha com prontidão? Sétimo, você trabalha com eficiência? Oitavo, você trabalha com eficácia? Nono, você produz um resultado de qualidade? E décimo, você alcança a verdadeira excelência? Eu quero que você se questione aí, depois faça esse exercício aí, para que você possa ver qual é o seu nível de diligência na sua vida e no seu negócio. A segunda chave, anote aí, sabedoria. Salomão era simplesmente um dos homens mais sábios que já passou aqui na face da terra. Salomão podia ter pedido qualquer coisa para Deus. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido fama, ele podia ter pedido mulheres, mas não, a única coisa que ele pediu para Deus, como ele era muito novo, quando ele assumiu, ele pediu o que? Sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, todas as outras coisas foram acrescentadas na vida de Salomão. E se você está gostando desse conteúdo, já chega dando aquele like, não esquece de dar um like e compartilha com seus amigos, pode ter certeza que você vai ajudar a edificar a vida dessa pessoa e transformar a vida dessa pessoa, porque essas chaves que eu separei aqui são fundamentais para você que quer prosperar abundantemente de maneira sobrenatural. Salomão, ele era uma referência para mim. Por quê? Porque ele tinha uma conexão direta com o pai. Quando você busca a inteligência que vem do alto, você adquire um nível de sabedoria sobrenatural. E quando você adquire esse nível de sabedoria, você começa a viver o extraordinário, o ilimitado na sua vida. A terceira chave do segredo do sucesso de Salomão, anote aí, comunicação eficaz. A comunicação eficaz é a chave que abre qualquer porta. A comunicação eficaz é muito importante na sua empresa e nos seus negócios. Existem várias passagens aí da Bíblia. Reinaldo, por que você usa a Bíblia como referência? Porque de todos os livros que eu já li, é um dos livros mais sábios, mais sábios que eu já estudei ao longo da minha vida. Se você analisar a passagem de Babel, o povo começou a edificar e isso incomodou, irou a Deus. O que Deus fez? O Espírito dele desceu e fez o seguinte. Confunda a língua do povo. E por confundir a língua do povo, eles perderam a comunicação eficaz e tudo ruiu. A má comunicação é o problema número um na vida das pessoas e nos negócios. A maneira como você se comunica pode acalmar uma ira, resolver uma situação ou aumentar a ira. Então você precisa se tornar um expert em comunicação. A gente pode ver vários exemplos aí de comunicadores. Silvio Santos era um camelô e se tornou um dos maiores comunicadores da história. Por se tornar um excelente comunicador, ele construiu um império. Em Provérbios 12, 18 diz, há aqueles que a língua é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é como um bálsamo. Em Provérbios 15, 4 diz, a língua suave é a árvore da vida. O que sai da sua boca pode salvar uma pessoa ou pode destruir. Tudo depende do que você fala. Anote isso. A sua língua tem poder. Poder de construir ou de destruir. Constantemente você está construindo ou destruindo. O que tem saído da sua boca? Agora o problema. Existe o verbal, que é aquilo que você verbaliza, e aquilo que você pensa. Só pelo fato de você pensar. Você já está emitindo uma onda aí para o universo, seja ela positiva ou negativa. Cuidado com a sua língua. A comunicação é muito importante para você poder ter o sucesso que você almeja. Eu vou passar aqui oito, oito itens que eu separei aqui de Salomão para uma comunicação melhor. Primeiro, fale de uma maneira com que faça com que os outros queiram ouvi-lo. Como que você faz isso? Comece falando do que as pessoas gostam. Não fique falando só sobre você e daquilo que você gosta. Você precisa descobrir o que é que as pessoas gostam. Quais são os assuntos de interesse dessas pessoas. E aí as pessoas vão o que? Te dar ouvido. Esse é o primeiro passo, a primeira chave. Segunda coisa que você precisa fazer é aprender a se tornar persuasivo. Bom, então a segunda chave, o segundo passo, você precisa se tornar persuasivo. E como que você faz isso? Primeira coisa, você tem que mostrar para a pessoa a visão daquilo que você quer almejar, do seu projeto. Por quê? Você precisa realmente convencer a pessoa daquilo que você quer demonstrar. Se nem você acredita, você acha que as pessoas vão acreditar no seu projeto? Terceira coisa, ouça antes de falar. Deus deu dois ouvidos e uma boca. O que isso significa? Pega essa chave, é para você ouvir mais e falar menos. Quarto, fale devagar e esteja atento às palavras. Eu tenho um colaborador que trabalha aqui, eu até brinco com ele, que é o Lucas. Ele fala muito rápido. Você fala, calma Lucas, respira que não dá para entender. Agora imagine você, na hora de falar, você precisa o quê? Falar pausadamente e com clareza. Quinto item é, nunca diminua o próximo. É muito feio pessoas que para crescer, precisam diminuir as outras pessoas. Se você não tiver nada de bom para falar de uma pessoa, não fala nada. Fica quieto. Sexto, pare enquanto você está ganhando. Em uma discussão, ninguém sai ganhando. Ambos saem perdendo. A melhor maneira de você ganhar uma discussão é você evitar a discussão. Você pode até achar que você ganhou a discussão, mas você perdeu aquela pessoa. Às vezes você irou aquela pessoa, a pessoa se fechou com você e você nunca mais vai ter a abertura para conversar com aquela pessoa. Mesmo que você esteja coberto de razão. Às vezes na vida é melhor a gente se calar. Sétimo, você precisa compartilhar uma sabedoria verdadeira. E como que você faz isso? Estudando, se desenvolvendo, se capacitando. Você precisa entender de tudo um pouco. As pessoas vinham de longe para conversar com o Salomão. Por quê? Porque ele entendia de tudo. Ele tinha vários conselheiros que entendiam de todos os assuntos. E oitavo, sempre diga a verdade. Por mais que doa, seja sincero com a pessoa, no seu negócio, no seu produto, seja verdadeiro. A quarta chave é, note aí, ter boas parcerias. E o que é um parceiro? Um parceiro é um conselheiro, é um mentor que na hora da dificuldade você vai ter com quem se aconselhar. O problema é que a maioria das pessoas só buscam conselho na hora que elas estão passando por uma grande dificuldade. Não deixe de chegar nesse ponto. Já vá costurando as suas alianças, tenha vários mentores, conselheiros, para você poder estar sempre buscando conselhos com pessoas realmente sábias e que possam te ajudar a resolver o seu problema. O grande problema, a grande consequência de você querer fazer tudo sozinho, você já viu aquelas pessoas que falam, já tentei de tudo, não dá certo, eu já fiz de tudo e não deu certo? Isso é porque essas pessoas não têm conselheiros e mentores. Primeira consequência de você empreender sozinho, seus planos e metas fracassarão. Segundo problema de você querer empreender sozinho, você cairá. Salomão diz em Provérbios 11 e 14 que sem a ajuda de um conselheiro, você cairá. Terceiro, você enfrentará prejuízos financeiros e humilhações pessoais. Provérbios 13 e 18 diz que aquele que recusar a orientação sofrerá pobreza e vergonha. Quais são as recompensas por você ter uma boa parceria? Você realizará seus sonhos, planos e metas. Segundo item, o risco de fracasso diminuirá. Provérbios 11 e 14 diz, onde não há conselho o povo cai, mas na multidão de conselho há segurança. Quarta coisa, quando você estiver passando por dificuldade, você vai ter com quem se aconselhar e se orientar, você não estará sozinho. Quinta coisa, você será capaz de ganhar batalhas que do contrário já estariam perdidas. Então pessoal, fique atento aí aos seus parceiros, escolha a dedo as pessoas que você vai ter aí ao redor da sua empresa, da sua vida e dos seus negócios. Fala pessoal, antes de eu passar aqui a última chave do segredo da prosperidade de Salomão, não esquece aí, já deixa aquele like, comenta aí abaixo o que você está achando desse conteúdo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí para você receber todas as novidades quando eu subir um vídeo novo. Fala pessoal, então a quinta chave de Salomão, anote aí, é disciplina. Sem disciplina você não chega em lugar nenhum. A disciplina é a ponte entre o sonho e a realização. Para você poder desenvolver o hábito da disciplina, você precisa deixar a preguiça de lado. Eu não conheço nenhum preguiçoso que é disciplinado. Lá em Provérbios diz que os insensatos desprezam a disciplina. E falando em disciplina, eu quero fechar o vídeo com essa mega chave que é a semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E eu te pergunto, o que você tem plantado na sua vida? É aquilo que você está colhendo. A vida que você está vivendo hoje é fruto do que você plantou nos últimos anos. Se você não está feliz com os resultados, você precisa mudar a semente. Através da mudança da semente, você colherá novos frutos. Nunca se esqueça disso. Tenha disciplina em estar sempre semeando. O segredo do sucesso é nunca parar de semear. Sempre continue semeando. Nem todas as sementes vão brotar e crescer da maneira como você imagina. Mas se você nunca parar de semear, uma hora você chega lá. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece aí de dar aquele like aí. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos. E te espero na próxima. Um abraço!